Comece a sua arte aí, vá. É mole? A pé estica. Ingrid vai adorar isso. Porque ela quer que a mãe dela fique fazendo tudo isso. É mole. Ainda solta a mão, é? Ah, os velhos checos de carro. Ó a palavra. Ó a palavra de lá. Você quer vencer? Os braços que eu tô? Tem que ter força no braço. Tem que ter força no braço pra fazer isso, né? Levem o outro. Ok. Ok. Ok.